Olá gente, tudo bem? Vamos lá, olha só, depois que você abriu sua conta na corretora e a conta foi aprovada, você recebe um e-mail dizendo que a sua conta já está aprovada e você pode logar aqui no portal do cliente. Então eu vou fazer isso, eu entrei aqui pelo site da TIC16L, vou mostrar pra vocês de novo, tá? Tá? Venho aqui, coloco iniciar sessão, só passar o mouse aqui em cima e vocês vão entrar nessa mesma tela que eu estava aqui, tá? Eu vou colocar o meu e-mail de registro e a minha senha e vou logar na plataforma. Ok, maravilha. Quando eu estou logado na plataforma, ele me abre aqui a parte das wallets, tá? Então vamos lá, a wallet é a sua carteira e dentro de cada wallet você tem diversas contas de negociação MetaTrader. Então veja aqui que eu tenho uma wallet em dólar e embaixo desta wallet eu vou ter contas MT4 ou MT5 em dólar. E aqui em euro a mesma coisa. O que é a primeira coisa que você vai fazer quando você tiver a conta aprovada? Clicar aqui em contas de negociação. Veja que eu já tenho uma série de contas abertas aqui. Cada cliente pode ter até 10 contas MT4 ativas. Veja que algumas estão em cinza, que estão inativas, porque eu fiquei um tempo sem utilizar com saldo zero. E outras que estão em preto ativas, ok? Você vai ver isso em branco se for a sua primeira vez. Você vai clicar aqui em abrir nova conta. Se você vier de um Introducing Broker e tiver aberto essa conta, desculpe, com o link dele, vai aparecer aqui para você IB existente. Você clica em IB existente e vai já carregar o código. Se você não veio do link, mas quer colocar um IB sobre a sua conta, clique em novo Introducing Broker e clique em coloque, desculpe, o código IB. Ok? Ele vai começar com IB e vai ter um número aqui para você colocar. Caso não queira, sem Introducing Broker, importante, escolha que a plataforma MT4 ou MT5, em função da que você quiser, vai ser aberta a conta em função da plataforma que você escolher. Lembre-se, se você tem a MT4 instalada no seu computador e abriu uma conta MT5, não vai logar na MT4. Você precisa ter a MT4 ou a MT5 instalada. Você decide qual você quer abrir. É importante só você tê-la instalada no seu computador ou baixá-la depois que abrir. Então, eu vou colocar aqui MT4. Eu quero uma conta dentro da minha wallet, dentro da minha carteira de euro ou de dólar? Ah, eu quero de dólar. Até porque a maioria dos clientes utilizam dólar. Pro, clássico ou VIP, lembrando que a conta Pro e VIP é a conta zero spread. A conta Pro para clientes acima de 100 dólares, a conta VIP para clientes acima de 50 mil dólares. Coloco a conta Pro, clico em Criar. Quando você clicar em Criar, vai aparecer um aviso aqui. Os dados desta conta foram enviados para o seu e-mail de registro. E aí, você tem aqui no seu painel de contas de negociação, importante clicar aqui, isso aqui está vermelhinho, aqui o contas de negociação, vai ter o número da sua conta aqui. Tá bom? A partir daí, o que você tem que fazer? Você vai receber um e-mail, veja o próximo vídeo, você vai logar nessa conta dentro do MT4. Se você quiser realizar um depósito, uma retirada ou uma transferência, o que é isso de transferência? É transferência de conta para conta, quero tirar desta conta aqui e colocar para esta. Você vai ter que fazer através das wallets. Credita sua wallet, depois credita esta conta aqui embaixo. Tem um vídeo explicando o funcionamento das wallets, ok? Então, é isso, pessoal. Você também pode clicar aqui em configurações. Tem outro vídeo explicando como fazer a gestão para redefinir senha, mudar a senha, alterar a alavancagem. Tá bom? É isso. Um abraço. Boas operações para vocês. Peace.